Você já parou pra pensar na quantidade de pessoas que têm medo de escuro? Espero que eu não seja você, né? Mas a quantidade de pessoas que têm medo do escuro. E eu parei pra pensar nisso e percebi que 90% das amigas, pelo menos que eu tenho, têm pavor. Por quê? Porque o escuro gera dentro de você uma incerteza do que vai estar ali. Você está lá, não sei onde vocês já moraram em casa. Você vai levar o lixo pra fora de casa, né? Está tudo certo, vai. Mas de repente, quando você vai voltar pra casa, você... Por quê? Porque parece que vai ter um bicho ali. Vai ter um bicho? Claro que não, né? Você pode ver que não tem. Mas sabe aquela sensação de... Oh, tem gente que tem medo de dormir, né? Vai, apaga a luz e voa pra cama, assim, né? Porque... Que porquê esse, né? Por quê? Só que as pessoas têm essa impressão. Eu me lembro um dia que eu namorava o Romulo, e a gente estava lá na Leão de Judá, na Chácara, e era janeiro. Então, em janeiro, não tem muita coisa lá. Então, a gente estava lá atrás, e ele falou, Luiz, eu tenho que ir lá na frente, pegar não sei o quê. E eu falei, eu vou. Ele falou, então, vou lá, pega. Só que eu não levei meu celular, não levei lanterna, não levei nada. E aí que eu me toquei, como era escuro lá. Porque é escuro, escuro, escuro. Não tem um poste aceso. E eu fui, eu estava andando normal, né? Eu sei o caminho. Você consegue ver. Talvez você não consiga ver tão bem. Mas você consegue ver, eu já conheço, eu sei onde eu vou. Do nada, me veio um pensamento assim. Meu Deus, eu posso morrer? Pode ter alguém aqui atrás desse arbusto? Sabe, daí você começa, tipo assim, você está andando bem de boa, e de repente você vai... Sabe? E... Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso várias vezes. E aquilo dentro de mim, e depois, eu me falo, o que você está fazendo? Não sei se um bicho vai me comer, não sei se um cachorro vai me morder, não sei se uma pessoa que está esperando. Tipo, né? Olha a nossa mente humana onde vai. Alguém vai estar escondido lá, só para esperar com que alguém passe para você ser pega. Ah, não. E eu percebi que muitas pessoas, a gente usa esses exemplos bobos, vocês sabem que às vezes acontece com a gente, mas por que a gente é assim? E sabe o que eu parei para pensar? Às vezes isso acontece nas pequenas decisões do nosso dia a dia também. Por quê? Porque você não toma uma atitude, porque dentro da sua cabeça, se você fizer alguma coisa, algo pode acontecer, e vai ser terrível, e não sei o quê, e no fim você está olhando para a pessoa, tudo está passando uma história na sua cabeça, e a pessoa está só esperando uma resposta sua, sabe? Sim ou não? E você já pensou que se você aceitar, você vai morrer, você vai perder o emprego, tua família vai ter castigado, sabe? E o que eu percebi que acontece? A maioria das pessoas, quando passam por isso, elas estão com o quê? Medo. Medo de decidir algumas coisas. Medo de deixar para trás algumas coisas. Medo de dar basta para algumas coisas. Não, se eu disser basta para aquela pessoa, meu Deus, a minha segurança, o meu dinheiro, o meu não sei o quê? Não, mas se eu dissesse sim, não, mas, 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 percebe que a tua mente, ela vai longe. A tua mente é ilimitada. Se você quiser ser fashionista, você se imagina esquiando agora lá nos altos suíços. De tão, porque a gente não tem como segurar. Mas eu percebi que o medo segura isso. O medo impede com que as pessoas façam algo. Isso me levou a pensar e orar e refletir a respeito de algumas coisas que a gente deixa. Ah, isso é muito sério e triste, porque a gente deixa de usufruir algumas coisas por causa do medo. Sabe, a palavra de Deus diz que tudo pago foi, consumado, não, a gente não tem que fazer nada, não, sabe, não deve nada para Deus, mas, tá, agora que está tudo disponível, por que que eu não acesso? Por que que eu não estou vivendo isso? E o Espírito Santo me levou a pensar que foi, de fato, algumas circunstâncias, existem alguns outros fatores, mas uma delas é o medo. O medo. Olha só o que diz Salmos 46, do 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Deus continua sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Percebe? Ele continua. Mas o mundo está desmoronando. Eu continuo sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Mas está tudo bem na minha vida. Eu continuo sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Você vai deixar que seus sentimentos te guiem ou você vai decidir ir além dos seus sentimentos e viver uma vida baseada na Palavra de Deus? Porque quando alguém te dá uma informação, te fala alguma coisa, faz uma atitude contra você, a favor de você, sei lá, você tende a reagir de alguma maneira. Muitas vezes essa atitude é gerada pelo seu sentimento. Mas e aí? Será que essa é a maneira que Deus quer que nós reagimos com relação a algumas coisas? Ah, ela falou aquilo. E depois quando você fala, o que eu falei aquilo? Eu acho que ninguém deve ter passado por isso, né? Mas às vezes eu falo bastante, bastante. E eu falo, Deus, eu não quero falar bastante. E essa é uma luta contínua, assim, comigo e com o Espírito Santo. Porque eu percebo que eu falho. Eu falo, meu Deus, até o tolo passa por sábio quando fica quieto, né? Eu falo, Deus, então, sou tola mesmo. Me ajuda a passar por quieto, porque... E quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, por quê? E às vezes os sentimentos tomam atitude por mim. Eu falo, Deus, é a palavra de Deus em mim que precisa decidir isso. E sentimentos fora do controle podem te levar a ações que você vai pra sempre se arrepender. Se você não consegue controlar essa tua emoção porque o menino te deixou, meu Deus, você risca o carro dele. você vai mandar mensagem, eu vou mandar os prints pra todo mundo, não sei o quê, não sei o quê. Ou se, né, tua mãe falou uma coisa, ah, é, eu quero saber, é. E depois passa meia hora, você fala, o que eu fiz? Por quê? Porque os sentimentos fora do controle levam você a ter algumas atitudes que depois você se arrepende, daí você vem, tipo, eu não pensei, né? E às vezes a maioria dessas atitudes é com pai e mãe, né? E a mãe sabe que você não pensou, né? Espero. E, sabe, então, assim, a gente precisa entender, de fato, assim, como que eu vou viver? Com relação ao quê? E eu parei pra pensar e eu falei assim, meu Deus, o medo, ele é o acesso do diabo nas nossas vidas. E a fé, ela dá acesso a Deus nas nossas vidas. O medo é o acesso do diabo nas nossas vidas. E a fé, ela dá acesso a Deus nas nossas vidas. Porque em toda situação você pode agir de duas maneiras. Ou você age por fé, ou você age por medo. Fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova daquilo que não se vê, dizem em hebreus. Podemos, então, dizer que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, em Deus, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, confiando na obra consumada dEle, sabemos que a gente pode usufruir de tudo. Você está vendo aqui agora Jesus morto ou o túmulo vazio? Não. Por quê? Porque é pela fé que você acessa aquilo ali. Pela fé na obra consumada dEle. Fé em quê? Ah, eu tenho fé que esse amuleto aqui vai me fazer passar no vestibular. Ah, tem pessoa que crê nisso. Mas nós temos fé na obra consumada de Cristo Jesus. E agora preste atenção na definição de medo conforme o dicionário da língua portuguesa. A palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo. Olha só o que continua falando. Esse tipo de perigo pode ser real ou não. Então, é uma perturbação que você tem de algo que pode ser real ou uma perturbação que você tem de algo que nem real é. pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Quando você toma uma decisão por medo, você já está literalmente esperando que algo ruim aconteça com você. Mas, ei, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que se espera. fé é a mesma palavra na língua portuguesa. Fé é a certeza daquilo que se espera. E o medo gera em você uma certeza do diabo, do diabo, de que algo vai acontecer. Ah, eu não vou andar de avião. Por quê? Porque se eu andar de avião, o avião vai cair. Quem colocou isso na tua cabeça? Ah, não, Luiz, eu morro de medo. Eu tenho um favor. Eu tenho certeza que se eu entrar no avião, aquele avião vai cair. É uma certeza que o diabo colocou em você. Não foi Deus quem colocou essa certeza em você. Percebe? Aquele avião vai cair? Não! Quantos aqui já estiveram no avião que caiu? Alguém? Você em casa. E ainda assim, se você estava no avião que caiu, você não morreu. Você está mexendo. Então, assim, você percebe? Não, nunca mais, a partir de hoje, eu nunca mais me relaciono com pessoas. Porque um dia eu fui traída. O diabo colocou um medo no seu coração. Que se você tomar uma decisão, você tem certeza que você vai ser traída de novo. Saia daí. Não foi. Deus quem colocou essa certeza no seu coração. Você não está agindo por fé. Você está sendo guiada pelo medo. O diabo colocou uma certeza dentro de você. E eu não sei se vocês já conheceram pessoas que vivem pelo medo. Elas criam todo um universo. Um multiverso. Sabe? É tudo dentro delas. Porque elas têm certeza e às vezes vão reagir. Ah, eu vou falar para o Romulo que saindo daqui eu quero comer McDonald's. Não. Mas se eu falar para o Romulo que eu vou comer McDonald's ele vai falar Pô, mas de novo? A gente já comeu a semana passada. E daí não sei o quê. E daí as crianças pediram muito McDonald's e falam isso. Não sei o quê, não sei o quê. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu não vou pedir. Ai, Romulo. Ai, ele sempre brinca comigo assim. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Aí de repente eu chego para o Romulo vamos comer McDonald's e ele fala vamos sabe aquele universo todo que eu criei na minha cabeça sabe e eu criei e eu imaginei então o que eu vou falar se ele me falar aquilo porque não sei o quê não sei o quê e tem gente que tem briga pronta já, né? Não, escuta o quê? E de repente então eu quero perguntar para você como que você tem vivido? Existe alguma área que talvez você esteja vivendo hoje que você só está aí por causa do medo? Olha, Luísa, talvez faz uns dois anos que eu não queria mais estar vivendo isso aqui falando com tal pessoa trabalhando nessa empresa mas eu não saio daqui porque eu tenho medo. Posso te dizer uma coisa? Saia daí. Ele fez você livre do medo e você pode viver uma vida em fé em Cristo Jesus com a certeza em Cristo Jesus não a certeza de que algo ruim perturbador real ou não real vai acontecer a você não é assim que ele nos criou não é isso fé são as certezas de Deus para nós medo são as certezas que o diabo coloca em nosso coração para impedir que você acesse o que Deus tem para você percebe? É um assunto muito tem uma palavra na língua que é tricky sabe? É muito é é muito forte vou ser bem sincera com vocês porque literalmente eu posso até dizer não tenho uma teoria para definir isso mas eu posso usar como exemplo o medo é a fé do diabo por quê? porque você tem certeza que aquilo ali está acontecendo fé é a certeza das coisas que se esperam em Deus muitas vezes não as vemos mas temos a certeza porque depositamos a nossa fé em Deus e você está agindo por medo então você está usando a fé que o diabo colocou uma coisa que você mesma criou você mesmo criou não faça isso 1 João 4,18 diz no amor não há medo ao contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor e eu fui além procurar essa frase ali aperfeiçoado no amor tem uma versão chamada Amplified que ela diz assim aperfeiçoado no amor significa quem não cresceu quem não amadureceu em uma compreensão suficiente do amor de Deus significa que se você tem medo você ainda não recebeu você não compreendeu que o que ele fez foi suficiente para você então você cria algo para você porque você acha que você tem a certeza para aquela situação e percebe e a gente vai decidindo e decidindo e decidindo e decidindo e a vida vai passando e os anos vão passando e a vida vai acontecendo e daí você vai vivendo por medo não eu tive que escolher essa pessoa porque eu morria de medo de ficar sozinha você gosta dela? não não eu tive que tomar essa atitude porque eu morro de medo não sei o que cuidado com o seu vocabulário existem algumas pessoas que usam essa frase ah eu morro de medo que meu pai morra ah eu tenho muito medo que ah eu tenho medo sabe eu declaro em nome de Jesus você é livre e liberto e você nunca mais vai usar essa expressão na sua vida use a seguinte expressão então eu tenho fé que eu posso usufruir da bondade de Deus nessa área da minha vida meu Deus eu abri minha conta bancária não tem nada eu tenho fé que eu posso usufruir Deus me mostra me mostra como eu estou aqui Espírito Santo me leva me direciona 1 João 4 16 a parte B do versículo diz o seguinte Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele no amor porque o perfeito amor lança fora todo medo então você não precisa estar andando de mão dada com alguém do teu lado com medo de que o cara olhe pra alguém ou com medo que a mulher mande mensagem ou com medo não sei o que o perfeito amor lança fora todo medo todo medo todo medo tá mas um dia ele me traiu tá mas você se entrega aquela pessoa você se entrega aquela decisão porque você é amor se a pessoa traiu você aquela pessoa ainda não é amor ela não permanece no amor isso não tem nada a ver com você ai como não é o amor da minha vida eu depositei todas as minhas esperanças nele então é aí que tá errado as suas esperanças a sua expectativa tudo que você quer precisa estar fixado em Deus porque independente do que acontece ao seu redor é ele quem provê sabe a gente crê que nós estamos firmados na rocha o nosso alicerce é Cristo Jesus por isso que eu falo por isso que eu oro as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus porque é ele quem me sustenta é ele quem sustenta você é ele quem sustenta a sua família é ele quem sustenta o seu emprego o seu plano o seu sonho o seu futuro o seu passado o seu presente é ele 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 e assim ou você vive por isso e se você não tá vivendo por isso aqui você tá vivendo por alguma outra coisa e eu posso te garantir que essa outra coisa não é a certeza que você tem em Cristo Jesus mas assim saia daí olha só Salmo 55,22 diz deixe as suas preocupações com o Senhor e ele cuidará de você Luísa mas eu não me sinto cuidada nesse aspecto sabe meu coração tá aflito com medo do dia de amanhã com medo do que o resultado de algumas coisas do dia de amanhã pode acontecer com medo de chegar dia 1º de janeiro com medo com medo saia daí saia daí Jesus não morreu por mim pra você pra que a gente vivesse com medo das coisas ele não morreu por causa disso ele morreu pra que eu e você com fé acessando a nossa fé nele falando Deus eu creio que você já conquistou tudo mas pai eu quero usufruir eu creio nesse tudo me mostra como que eu posso viver e você vai perceber que no seu dia a dia você não vai precisar o tempo todo eu não vou viver por medo eu não vou viver por medo não você vai começar a viver e declarando que você caminha pela fé é diferente você não vai ficar o dia inteiro falando eu não faço isso eu não faço isso eu não faço isso eu não faço isso você vai viver eu faço isso 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 porque eu sei quem eu sou eu sei quem me sustenta eu sei quem é a minha base muda muda tudo as empresas precisam de pessoas assim a nossa nação precisa de pessoas assim a sua família precisa de pessoas assim olha só a gente acha que esse é um assunto novo mas olha Moisés números 11 13 ao 15 Moisés falou assim onde conseguirei carne pra todo esse povo ele tinha que cuidar de uma galera bem resumidamente falando é muita gente e de repente ele se pegou falando onde que eu vou conseguir carne pra todo esse povo eles ficam se queixando contra mim dizendo dê-nos carne pra comer não posso levar esse povo todo sozinho essa responsabilidade é grande demais pra mim se é assim que vais me tratar Deus me mata agora mesmo tô tendo que aguentar a galera mexendo o saco aqui né se te agrada de mim não me deixes ver a minha própria ruína imagina o tempo todo ele liderando guiando o povo e o pessoal cadê a carne? aí eu não gosto dessa carne essa carne tá mal passada né usando algum exemplo é o tempo todo porque pessoas têm ideias e pessoas são pessoas né pessoal então assim e de repente ele Deus por que você não me mata de uma vez? pô né às vezes dá vontade de pegar uma sensação assim mas não o que ele faz? ele procura a ajuda de Deus e olha só a resposta de Deus em números 11 dos 16 ao 17 e o Senhor disse a Moisés reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo aí mais pra frente ele diz eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho o que eu quero te dizer se Deus te chama ele te capacita receba a orientação dele sabe tá doendo tá difícil você não consegue não entende não sabe busca ajuda dele pergunta pra ele e de repente você vai ver que tudo foi se alinhando de repente entrou um novo estagiário que sabia fazer tal coisa alguma coisa uma decisão entrou um sócio entrou não sei o que e é Deus quem cuida se ele te chamou pra algo fica tranquilo que ele vai te sustentar durante algo durante aquele processo não se desespere já pensou se ele agisse por medo aqui ah eu vou me matar cué 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 porque ele podia fazer qualquer coisa eu vou fugir ninguém vai me ver né cortar meu cabelo aqui vou me esconder ele podia fazer qualquer coisa ele falou não Deus eu não consigo por favor me ajuda e o Senhor Deus disse pra ele procure 70 homens então se ele foi procurar 70 homens imagina como não tava difícil o trabalho não falou assim fica tranquilo que eu vou chamar uma pessoa pra te ajudar a arrumar a cadeira eram 70 pessoas que foram chamadas então Davi ia estar muito pesado mas é Deus que improveu porque ele falou Deus eu tô com isso o Senhor me sustenta e ele falou sim sustento tá aqui olha só depois Davi fica tranquilo que não é só Moisés que passou por isso é muita gente você tá só duas olha lá Davi olha o medo de Davi depois que Davi foi ungido depois que ele derrotou o gigante derrotou Golias vocês sabem a história depois de entrar na casa de Saúl Saúl teve inveja dele aí o que que aconteceu Saúl foi ungido pra ser rei e Davi ele respeitava bem certinho a hierarquia bem certinho ele não era assim eu vou dominar não, ele viu que Saúl foi ungido rei beleza né ele sabia que se alguém foi ungido era a vontade de Deus né então tudo certo tava quietinho aí ele era temente então Davi vendo tudo aquilo a palavra de Deus diz em 1 Samuel 23 14 e 16 que Davi fugiu e ele foi pra região montanhosa olha o que que diz Davi permaneceu lembrando que Saúl tava com inveja de Davi Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife dia após dia Saúl o procurava mas Deus não entregou Davi em suas mãos quando Davi estava em Oresta no deserto de Zife soube que Saúl tinha saído pra matá-lo então não era uma inveja assim né ai gostei do teu tênis eu quero pra mim não era uma inveja ele foi atrás pra matar ele sabendo que ele tinha ido pra matar ele Jônatas filho de Saúl hello pessoal não é qualquer pessoa é o filho do inimigo filho de Saúl foi falar com ele em Oresta e o ajudou a encontrar forças em Deus e Davi tinha tudo pra dizer eu nunca vou ser rei porque se quem tá no trono quer me matar como que eu vou ser rei não tem como legitimamente tipo não tem como eu ser rei legítimo e não tem não tem como mas mesmo com medo ele ouviu a voz de Deus e tomou coragem pra assumir a sua posição e permanecer na promessa de Deus posso te dizer uma coisa? ah eu tenho medo vai com medo então sabe por que? meu Deus do céu se eu pular daqui né as vezes eu creio eu creio no seguinte pessoal que a fé ela é instantânea assim ó pum é real agora literalmente da mesma maneira que o vinho que a água foi transformada em vinho não passou pelo processo todo né de ficar 47 dias lá anos no baú lá barril mas tem algumas pessoas que as vezes não é assim né e ele te ama do jeito que você é do teu jeitinho do jeito que você fala fazendo o que você faz do teu jeito mas existem alguns processos algumas coisas que a nossa alma carrega que as pessoas não sabe traumas que elas não saem assim ah eu creio que pode ser pronto tô livre tô liberta não tenho mais mágoa do meu pai do meu ex-marido da minha cunhada do meu filho mas existem algumas pessoas que sabe que vem não sei se vocês já conheceram né que vem se entregam e do nada Deus porque elas se lembram de algumas coisas e não tem nada de errado com isso mas posso te dizer uma coisa que não seja isso que impeça você de decidir e se der medo então vai com medo mas saiba que ele já te libertou desse medo que não é esse medo que te define que não é isso aí que vai fazer com que você decida por tal faculdade ou não decida com quem sou eu pra tentar medicina eu não consigo eu não posso e o medo se eu não passar e desperdicei meu ano inteiro não, 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 não não vá mas vá sabendo que Deus tem uma promessa sobre a sua vida de que é possível sim você aceitar e receber e usufruir nas regiões celestiais daquilo que ele conquistou pra você talvez aos olhos humanos não seja possível você visualizar isso mas aja por fé não por medo aja por fé ah Luísa mas é difícil pra mim em nome de Jesus não é mais hoje eu declaro que todos vocês caminham por fé em Cristo Jesus na obra consumada que foi completa e perfeita olha só o que diz Salmo 55 do 4 ao 5 diz meu coração tá acelerado os favores da morte me assaltam temor e tremor me dominam o medo o medo tomou conta de mim mas depois ele mesmo fala olha o que o salmista diz nos Salmos 34 4 ele mesmo fala busquei o Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores percebe o salmista passava ali literalmente por tudo aquilo de eu tô desesperada eu não sei o que vai acontecer e depois ele escreve mas tá tudo bem porque você me levou dos meus medos vocês já leram os salmos é literalmente assim ai trevas as trevas tudo cai não sei o que perversão não sei o que e de repente né o Senhor é meu pastor nada me falta de repente então assim por quê? porque foi um ser humano que escreveu isso né se fosse só o Espírito né vivificado aí talvez mas não não foi um ser humano que passava tava vivendo aqui sobre a face da terra que escreveu baseado no Espírito mas ele tava vivendo aqui então percebe é diferente a vida é diferente ou você decide hoje dar um basta em algumas coisas e decidir se abrir algumas coisas porque o Espírito Santo me mostra alguns de vocês aqui oportunidades que já apareceram na sua vida oportunidades que vão aparecer nas suas vidas e vocês não podem ser guiados pelo medo não pode sabe aquela sensação de mas eu não isso é muito grande pra mim não mas eu não fui capacitado pra isso tá, mas o convite é pra você que não seja o medo você que decide se é assim ou não eu não vou falar depois você fala ah, a Luísa me disse que eu tinha que aceitar não que não seja o medo que impeça você de decidir ou que não seja o medo que faça com que você decida não seja o medo não seja o medo eu não sei então se você é novo na fé ou se você não é novo na fé não sei se você caminha com Jesus há 25 anos há 10 há 5 há 1 ano ou né se você tá aqui é meio novo você não sabe direito o que tá acontecendo mas independente das circunstâncias que tão acontecendo na sua vida do que aconteceu na sua infância do que teu pai atualmente disse do que o vizinho que você tinha fez pra você independente do que aconteceu independente existe um Deus que sempre quis que você tivesse avançado por mais que você se olhe na sua vida hoje e fale eu não avancei por causa disso disso, disso, disso ele sempre te amou ele te criou com o perfeito potencial de avançar de dominar lá em Gênesis quando a gente foi criado foi essa a ordem multiplique-se enche a terra domine 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 não pra que você nossa que flor linda maravilhosa eu vou idolatrar essa flor não domine avance não precisa pisar nela mas domine sabe a gente precisa ter essa pequena noção que muda as nossas vidas que muda a maneira como a gente decide que muda a maneira como a gente fala muda, muda, muda Romanos 8, 15 diz o seguinte pois vocês não receberam um espírito pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual chamamos ama pai por meio do qual clamamos ama pai eu e você a gente não recebeu um espírito de medo e perceba que quando ele relaciona a palavra medo ele relaciona a seguinte palavra escravizados porque o medo faz de você um escravo já conversou com alguma pessoa alguma menina ou algum homem que fala eu tenho relacionamento abusivo o meu chefe o meu marido o meu namorado o meu pai sei lá eles agem como um escravo eles falam mesmo eu não tenho voz eu não consigo eu tenho medo de falar eu tenho medo de andar eu tenho medo de andar em casa eu não sei que roupa me vestir e você vai vendo assim nos olhos daquela pessoa assim ó sofrimento dor por quê? porque o medo ele é relacionado a essa palavra mesmo escravo o escravo não pode acessar tudo ele não tem acesso a tudo mas nós não somos escravos do medo nós somos filhos de Deus por meio do qual podemos chamar chegar a Deus e falar abba pai 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 vocês já sabem disso mas eu vou apenas te lembrar né lembra o que que Lúcifer aquele anjo perfeito e lindo maravilhoso queria ele queria ser semelhante a Deus eu e você somos semelhante a Deus e ele fica louco de bravo com isso porque tudo que um dia ele sempre quis eu e você temos tudo que ele queria era ser semelhante ó até mim sabe eu falo diabo eu sou você não diabo nessa ele queria era tudo que ele queria pode ler a bíblia não tenho tempo agora de ler essa passagem toda mas era o que ele queria e eu e vocês fomos criados percebe a diferença você não é transformado você é criado a imagem e semelhança de Deus mas você precisa em fé acessar porque um bebezinho de seis meses como que ele vai agir falar ele precisa receber usufruir da fé em Cristo Jesus pra acessar aquilo ali na vida dele na família dele no dia a dia dele no trabalho dele em tudo que ele faz aqui sobre a face da terra vamos avançar pessoal as portas do inferno não paravelhecerão contra a igreja então não vamos ter medo de avançar sabe se não paravelhecerão por que a gente não avança por medo e se não avançar e se cuidado mas posso te dizer uma coisa eu quero declarar hoje você não vive mais por medo hoje você não toma mais essa mesma decisão por medo hoje você não precisa ter medo do que vai acontecer daqui três dias amanhã daqui um mês daqui quatro anos não tenha medo não tenha medo feliz a nação cujo Deus é o Senhor Deus é o nosso Senhor da nossa nação da minha vida da sua família deposite a sua confiança nele nele e fala Deus eu tenho fé em Cristo que tudo pago foi me mostra como acessar tudo isso isso me mostra como usufruir e eu gostaria de pedir uma gentileza se vocês colocassem de pé eu gostaria de orar por vocês pra gente encerrar olha só o que que diz em Hebreus 11 7 pela fé depois ele continua em Hebreus 11 8 pela fé Abraão quando chamada obedeceu e dirigiu seu lugar que mais tarde receberia a comerança embora não soubesse nem pra onde tu tava indo Abraão vai porque eu vou te dar a comerança aí vamos juntar onde que tamo indo não sei mas tamo indo por quê? porque ele agiu pela fé e não por medo tá mas e se você não me garante a minha certeza eu vou ter algum benefício o que eu vou ganhar com isso vai ter algum auxílio não vá 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 por isso eu quero orar por você agora apresente perante Deus nesse momento a sua vida os seus pensamentos o Espírito Santo me mostra algumas pessoas com umas situações bem específicas assim de que você caindo em si percebeu e falou meu Deus meu Deus eu tô vivendo o que eu vivo hoje por causa de medo pense nisso agora e vamos orar juntos pai obrigado pai porque o Senhor nos fez livre de todo medo pai obrigada porque só o Senhor é capaz é suficiente é bondoso pra ter essa decisão de nos libertar do medo pai só o Senhor é poderoso o suficiente pra isso pai eu quero orar pela vida de cada um dos jovens que estão aqui nessa noite pelas pessoas que nos acompanham online Deus eu quero declarar que eles não vivem mais pelo medo Senhor todas as decisões que eles falam todas as palavras que eles falam as atitudes a maneira que eles vivem a maneira que eles se comportam que eles comem que eles se vestem tudo Senhor será guiado pela sua certeza pela fé em Cristo Jesus pela fé na obra consumada do Pai Deus eu quero declarar Senhor Jesus um tempos de abundância Senhor tempos de tranquilidade ó Pai que eles caminhem certos de que cada passo que eles derem o Senhor está com eles Senhor que nada os impeça de avançar que nada os impeça de de fato abrir a boca pra falar porque eu creio que em nome de Jesus a partir de hoje eles começarão a tomar posse de coisas que nem sequer mesmo eles imaginavam que era possível ó Pai obrigada pela sua bondade Deus nós te amamos em nome de Jesus amém amém continuem abençoados sem cometer pecado ferido e desprezado não abriu a sua boca morreu por meus pecados amém amém